Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Cintia Vila Nova, eu sou professora de tribal estilo Patience Belly Dance aqui no Brasil. Queria muito agradecer você que está aqui comigo já nessa trajetória, já acompanhando todo o conteúdo de tribal Patience Belly Dance que eu estou trazendo para vocês. Muito grata principalmente quem deixa o comentário aqui para mim, em formato de pergunta, de questionamento, para eu poder oferecer recursos para as pessoas conhecerem mais o estilo e como te ajudar a dançar melhor aí. Obrigada, viu? Além disso, obrigada pelo crescimento do meu canal também. Amores, eu tenho assim uma meta meio ousada mesmo de alcançar outras mulheres para dançar o estilo. eu fico muito feliz de ver como que as minhas alunas reagem, né? Quando elas incorporam o estilo na vida delas, cotidiana, independente de aula. E como elas sempre me falam, assim, mantenha a persistência, Cintia. Seja persistente para você alcançar outras mulheres. E é a minha grande missão de vida, meu propósito é levar, transmitir um pouco mais de toda a transformação que eu mesma já vivi com o estilo na minha própria vida. E o meu canal do YouTube, ele está aqui para isso. Então, se você gosta de dançar, se você gosta das danças orientais, do norte da África, Oriente Médio, danças espanholas, também conhecida como flamenco, danças indianas, você vai gostar muito do estilo porque é uma fusão dessas culturas todas em termos de estética, de movimentação de corpo, de postura, de braços, tá bom? E um dos movimentos que eu vou falar para vocês nessa prática de hoje, ele tem um trabalho bem elegante, ao mesmo tempo bem soltinho, assim, tá? Então, é o movimento de repertório rápido de nível 1, que é o Reach and Seed. A gente, esse movimento aqui, não sei se vocês já viram ele por aqui, ele é um movimento hiper divertido para quem assiste, para quem dança, para quem segue. Então, aqui no Fat Chance Beledense, a gente recebe, né? O estilo, ele tem um recurso de comunicação corporal para a gente poder dançar juntas de forma improvisada. Ou seja, bota a música, a gente dança juntas iguaizinhas, né? Eu brinco que não é magia, é tecnologia, que é realmente todo o formato do estilo para que dê certo no grupo, tá? Amores, então assim, ó, o que vocês precisam cuidar no Reach and Seed, tá? Eu quero que vocês tenham bastante atenção na questão do braço, tá? É a principal dica que eu dou para vocês. O Reach and Seed, ele não quer fazer o mesmo distanciamento, né? De braço para fora, de um lado para o outro. Ele não quer usar esse desenho. Ele quer sair daqui do centro, do braço médio, para a direita, numa pequena diagonal. Vem aqui para a altura do balcão da padaria e vai lá para uma pequena diagonal com o braço direito e vem para o balcão. Braço direito, balcão. Braço direito, balcão. Então, você precisa controlar o teu braço quando você for dançar o Reach and Seed, tá? Controla o braço, não deixa o braço solto, nem para ele ir muito para a esquerda, nem para essa mão jogada aqui, que pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar vocês fazendo assim. Nossa, horrível! Não, pensa que o tribal, o Fat Chance Benedense, ele está inspirado em danças que elas são visualmente impactantes, né? A gente, elas têm, a presença delas é muito visual, é muito bonito, tem tudo muito belo, né? As linhas de corpo são bonitas, o posicionamento do braço, o controle do movimento, o impacto que isso gera quando a gente assiste. Então, não podemos dançar com esse braço meio jogado. Não pode. Tem que dançar com o braço intencional. Intencional ou intenção. Um braço com intenção, tá? Então, o braço vai ser casado com o quadril. Eu vou misturar aqui na nossa prática, aquela prática com várias músicas, um pouquinho do Egípcio, tá? E Two Four Partners. Não, gostei. Eu acho que vai ser uma boa prática para ajudar vocês aí na transição do Reach and Seed, tá? E aí vocês precisam cuidar com o início do braço e o pé para não ter embaixadinha. Ó, tá vendo? Não queremos. Queremos um pé para o chão. 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 Fica nesse mantra. Para o chão. Para o chão. Para o chão. Volta. Vou colocar o giro do Reach and Seed também. Vamos fazer oito tempos no lugar, oito tempos girando? E a gente chega no lugar e vai para o Egípcio? Vamos experimentar sem música? Aí depois eu coloco a música. Cinco, seis. Cinco, seis e sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Girou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, 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 seis, sete, oito. Muito bem, captou? Um, dois, um, dois, um, dois, fechou? Combinado? Eu acho que mais do que fechou é combinado? E aí, então, eu vou sair dele para o Egípcio, que é esse que eu fiz agora, e vou também para o Tico For Corners algumas vezes, tá? Vai ser improvisão, só vem comigo. Se você já conhece o estilo, já pratica focando em me seguir. Se você não conhece o estilo, pratica focando em me seguir também, tá? Mas não se preocupe em acertar todos os detalhes, se preocupe em me seguir, tá? Vou fazer repetido algumas vezes, vai dar tudo certo. Se você já conhece o estilo, já pratica focando em me seguir. Se você já conhece o estilo, já pratica focando em me seguir. Se você já conhece o estilo, já pratica focando em me seguir. Se você já conhece o estilo, já pratica focando em me seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito boa. Próxima. Bora. Estou falando como se vocês estivessem aqui, né? Vou colocar uma música. Não, já sei. Eu ia botar essa e não vou botar outra. Vou botar essa aqui, ó. Ela é um pouco mais rápida, tá? Mas ela tem uma energia boa pro Reach and Sit. Que ele é um movimento, que ele tem um movimento mega, mega sinuoso, né? Ele não é sinuoso. Ele tem essa batida de quadril que não é seca, mas é uma levada gostosa. Então, vou botar essa pra gente sentir, tá? Vamos ver. Vai ser muito alto. Vai ser muito alto. Vamos ver. Amém. Muito bem. Hoje a gente vai fazer quatro. Quatro músicas, porque eu fiz muito rápido, né? Se bem que foi bom, né? Vou dar uma acelerada agora. Bem rápido, vamos lá. Você sabe quando há um grandeza, não sede, não sede, não se diz. sem nem coragem, sem nem coragem, Eu estou em meu coração, Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Achei que esses três movimentos juntos, eles formam uma combinação bem agradável de transições. Me conta aí como é que foi para você, se deu certo essa transição. Mas tem um segredo das transições do tribal que eu tinha esvarei dentro, meus amores. É a contagem, tá? Quanto mais você educar o seu cérebro a contar. E assim, ó, outro dia eu ouvi uma aluna falando assim, como é que foi? Ah, eu quando eu estou dançando, eu fico muito presa na contagem. Você acha que isso vai passar? Eu falei, pelo amor de Deus, você não deixa isso passar nunca. Na verdade, ela quis dizer em termos de tensão no rosto, né? Que ela fica pensando muito na contagem para manter bonitinha a contagem do movimento. Mas ela fica muito concentrada, cara fechada assim. Aí eu falei, ah, entendi. Então tá, a cara fechada vai passar. Mas a contagem vai ficar para sempre. Aliás, é sempre melhorando. Dali para melhor, tá bom? Quando eu falo contagem, é, começou um do movimento, mantenha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai depender um pouco de como que a líder está fazendo a contagem dela. Vai de um a quatro, de um a oito. Depende do tamanho do movimento também. Por exemplo, o Tico Four Corners é um movimento de dezesseis tempos. Então, obviamente, a contagem vai ser dois oitos ou vai ser de um a dezesseis. Enfim. Essa não é uma aula para falar de contagem. Mas para dizer para vocês que as transições, elas são muito garantidas pela contagem. Tá bom? De qualquer forma, me conta, falando em contagem, me conta se deu certo a prática, se você conseguiu seguir, se você conseguiu captar o trabalho dos pés, conseguiu limpar o seu reach and sit, trabalhar detalhadamente esse braço elegante, sem ficar jogado, feio, relaxado. A gente quer um braço bem consistente e consciente. Me conte se deu certo. Tá bom? Amores, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguras, que vocês estejam gostando dessas aulas. Eu estou sentindo uma felicidade muito plena, porque realmente o meu canal está crescendo. De pouquinho em pouquinho, eu estou com trezentos e cinquenta e poucas pessoas, ou trezentos e sessenta, não sei. E está muito legal, porque estou vendo que realmente tem mais gente interessada no Tribal. Quero agradecer por vocês que estão chegando. Fiquem à vontade, tá? Conversem comigo, que eu sou carente. Mas eu também sei que às vezes surgem perguntas. Não tenham medo de falar comigo, tá bom? Para quem gosta de usar roupa do estilo, que quer entrar no clima ali, já fazer sua prática no tema, Eu tenho uma marca de roupas que produz essa blusinha que se chama Cholly. Ela é inspirada nas danças indianas, tá? Essa aqui é de cotton, ela é muito especial para a prática, bem segura para nós de mulher que tem peito. Ela é bem confortável também, ela absorve bem o suor, né? E ela tem esse detalhe nas costas, que é uma amarração mesmo, tá? E amarração aqui no pescoço. Essa aqui é da minha marca, tá na Elos 7, tem uma lojinha lá do meu estúdio de dança, que é a loja Hacks Dancewear. O link tá aqui na descrição. Esse chale de veludo também é da minha marca e aí tem de várias cores. Se por acaso não tiver nenhum chale disponível, porque eu ponho e eles fazem assim, conversa comigo que a gente cria um chale da cor que você mais gosta, tá bom? O cotton normalmente é preto mesmo, tá? Aí o de veludo, o de veludo sim, a gente tem uma cartela de cores mais bonita. Mais bonita não, né? Cores mais diversificadas, tá? Porque um pretinho básico vai bem, né? Então tá, meus amores, obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Falem comigo, continuem fazendo as aulas pra vocês praticarem, deixarem a dança cada vez mais consciente e revelarem esse corpo maravilhoso que vocês têm, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.